Este é o veículo aéreo equipado com motor a jato Rolls-Royce, capaz de atingir uma velocidade de 750 km por hora, programado para estrear em 2024. Esse conceito arrojado de carro voador, apelidado de Air Car, é impulsionado pela tecnologia da Rolls-Royce e pode cobrir uma distância total de 3.200 km. É equipado com um sistema de propulsão de quatro motores, nos quais os rotores também funcionam como asas para a aeronave. O projeto apresenta um veículo com seis metros de comprimento e um design singular. O ultra-leve, feito de fibra de carbono, integra quatro motores a jato Rolls-Royce, os quais podem ajustar sua inclinação e rotação de forma independente, proporcionando estabilidade e excelente capacidade de manobra em curvas. Uma viagem pelo espaço, com toques de luxo ecológico, é a proposta da Celeste, uma cápsula confortável com um interior projetado por um renomado arquiteto e vistas espetaculares da Terra. A empresa francesa promete proporcionar horas de uma visão panorâmica única do planeta. Seu objetivo é levar passageiros à estratosfera, flutuando a cerca de 25 km acima da superfície terrestre por três horas, tudo isso dentro de uma cápsula elegante revestida por um balão sustentado. A cápsula, batizada de Celeste, tem 65 metros quadrados e foi concebida pelo designer por trás de alguns dos restaurantes mais famosos de Paris. A empresa está trabalhando em parceria com a Senes, a Agência Espacial Nacional Francesa, para lançar este projeto ambicioso. A Celeste promete uma visão espetacular através de suas janelas, que são proclamadas como as maiores do mercado, abrangendo 22 metros quadrados. Depois de sete anos de desenvolvimento, o projeto está previsto para ser lançado no final de 2024. Você teria coragem de fazer um passeio em um balão desses? O Orcam My Eye Pro é fixado magneticamente à armação dos óculos do usuário, e tem um peso inferior a 28 gramas. É o único dispositivo de visão artificial vestível que pode ser ativado por um gesto apontando intuitivo ou seguindo simplesmente o olhar do usuário, permitindo o uso sem a necessidade de usar as mãos e sem depender de um smartphone ou Wi-Fi. O My Eye Pro pode ser treinado para reconhecer rostos e também para identificar produtos lendo códigos de barras, cores e notas bancárias, além de ler em voz alta seus livros, jornais e revistas favoritos. Ele também pode fornecer informações sobre a hora e a data, bastando o usuário olhar para o pulso como se estivesse verificando um relógio. Além disso, o My Eye Pro é capaz de ler placas, o que não apenas auxilia na consulta do menu em uma cafeteria favorita, mas também na navegação até lá, respondendo a gestos simples com as mãos. Também possui mais de 20 comandos ativados por voz intuitivos para ajudar o usuário em suas tarefas. Esta inovação é excelente para deficientes visuais. O veículo de alta performance, a Hyperion XP1, é um hipercarro movido a hidrogênio, capaz de atingir uma velocidade impressionante de 350 km por hora. Com uma aceleração de 0 a 100 em apenas 2,2 segundos, o XP1 oferece um desempenho excepcional. No entanto, mais do que apenas um feito de engenharia, o XP1 destaca um desafio maior, a infraestrutura de hidrogênio. A Hyperion reconhece a importância de abordar primeiro a questão da infraestrutura, planejando construir suas próprias estações de abastecimento. Isso se assemelha à rede de supercarregadores da Tesla, embora a Hyperion afirme que precisará de menos estações devido à impressionante autonomia do XP1. Com mais de 1.600 km de alcance, o XP1 oferece uma autonomia notável. A capacidade de aumentar a autonomia das células de combustível de hidrogênio é relativamente simples, exigindo apenas um tanque maior. Este é apenas um dos muitos benefícios que a Hyperion espera destacar para convencer o público de que o hidrogênio é uma alternativa viável e eficiente como fonte de energia. Em maio de 2023, foi apresentado o primeiro dispositivo inteligente do mundo projetado para reverter a perda comum de cabelo. A Niasten, uma empresa alemã inovadora, concentra seus esforços na criação de tecnologia para promover vidas mais saudáveis, explorando o potencial regenerativo do corpo por meio da ativação de células-tronco. Após mais de 15 anos de pesquisa em células-tronco e 4 anos de desenvolvimento e pesquisa, a Niasten lançou seu dispositivo wearable inteligente para abordar a perda comum de cabelo. Utilizando uma tecnologia científica inovadora, conhecida como tecnologia de reativação de células-tronco, este dispositivo amplifica os processos regenerativos do corpo para estimular o crescimento capilar e interromper a queda de cabelo. Esta abordagem demonstrou ser seis vezes mais eficaz em metade do tempo em comparação com os métodos tradicionais de tratamento capilar e é livre de efeitos colaterais. Quem de vocês iriam adorar ter um capacete desse? Uma inovação revolucionária na indústria automobilística é o Watergen Onboard. Este dispositivo oferece água fresca enquanto você está em movimento, seja durante viagens ou trabalhos em locais remotos e desconectados da rede. O Watergen é um sistema gerador de água atmosférica inovador que pode ser instalado no teto de um veículo, com uma torneira interna para fornecer acesso contínuo e conveniente à água potável de alta qualidade. Este produto pode ser instalado em uma variedade de veículos, incluindo ônibus, motorhomes, trailers, trains, barcos e até mesmo em estações de descanso remotas e áreas de espera estáticas. Com o Watergen Onboard, passageiros e motoristas nunca mais precisarão se preocupar em ficar sem água potável. Um programa subterrâneo de coleta de resíduos está mantendo a limpeza longe da vista. Trata-se de um sistema inovador de coleta de resíduos automatizado, especialmente projetado para o transporte eficiente de resíduos sólidos urbanos abaixo da superfície. O programa de coleta de resíduos Metro Tafem Marimatic redefine os padrões das cidades inteligentes ao introduzir um método de coleta de resíduos que é eficaz e sustentável. Este sistema de vácuo transporta resíduos e materiais através de uma rede de tubulações subterrâneas para contêineres localizados em um centro de transferência centralizado. Isso permite que áreas urbanas sejam projetadas para proporcionar um ambiente urbano inteligente, seguro e limpo. As portas automáticas nas entradas de resíduos garantem uma experiência higiênica e sem contato. Os usuários são identificados por código QR para garantir o acesso adequado ao sistema. Além disso, o programa de coleta de resíduos promove a separação e reciclagem eficazes. Tecnologias de IA e Big Data são utilizadas para analisar os hábitos de reciclagem da população, informando assim campanhas educacionais e oferecendo incentivos para melhorar a separação adequada de resíduos. Materiais como papel, papelão, plásticos e resíduos orgânicos são direcionados para processos específicos, promovendo uma abordagem sustentável para o gerenciamento de resíduos urbanos. Natilos e Zero Avia colaboram no desenvolvimento de uma aeronave de asa mista movida a hidrogênio. A aeronave Natilos Kona, atualmente em fase de testes, promete uma variante de zero emissões. A Zero Avia fornecerá uma opção de trem de força elétrico a hidrogênio de 600 kW para o projeto. O trem de força já está em fase de testes. A meta é ter esse sistema completamente integrado, certificado e pronto para alimentar voos comerciais sustentáveis até 2025. O protótipo Kona está destinado a ser o maior veículo aéreo não tripulado comercial do mundo. Atualmente em construção em escala total, possui uma envergadura de 26 metros e está previsto para realizar seu primeiro voo ainda este ano. A Simply Blue Group e a Marine Power Systems estabeleceram uma parceria para explorar e avaliar oportunidades de projetos inovadores. Nesta colaboração, está prevista a instalação de seis turbinas eólicas na plataforma flutuante Pillow Flex da Marine Power Systems, em águas com profundidade entre 60 e 100 metros. O projeto teria uma capacidade total de 100 megawatts. O Simply Blue Group é reconhecido como um importante impulsionador da economia azul, com especial enfoque em energia eólica flutuante. Com mais de 10 gigawatts em projetos de energia eólica flutuante em desenvolvimento globalmente, essa parceria é parte integrante do projeto de energia eólica Nômade lançado no início deste ano. O Wild Romotow é um trailer de glamping giratório, agora disponível para compra por 270 mil dólares. Um dos conceitos de trailer mais ousados finalmente se tornou uma realidade. A caravana Romotow foi inicialmente apresentada há mais de uma década e parecia ser apenas uma ideia extravagante na época. Desenvolvida por uma empresa de arquitetura e design, existia apenas em imagens digitais quando foi anunciada, e parecia mais um sonho do que algo tangível. No entanto, no final de 2018, surgiram notícias de que a Romotow estava realmente em processo de produção e agora, após mais quatro anos, ela está pronta para ser adquirida. A versão de produção permanece fiel ao conceito original, sendo um trailer repleto de comodidades que combina elementos de um trailer de viagem expansível com os de uma pequena casa, incluindo um observatório e uma varanda coberta. Esperamos que você tenha descoberto algo novo e interessante neste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossos próximos vídeos e conferir os episódios anteriores.